Fala aí galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo como fazer o Real Racing 3 parar de travar no seu celular, certo? Fazer ele parar de travar, tirar o lag, melhorar o FPS, aumentar o FPS ali, para que você consiga fazer ele rodar liso no seu celular Android, certo? Então você vai estar aprendendo aqui agora como fazer isso, belezinha? Você vai estar aprendendo aqui, eu vou estar mostrando para vocês e é sucesso, certo? Mas antes, já deixa aí embaixo o seu like, o seu comentário, comenta qual que é o nome do seu celular, que eu vou deixar o like, o coraçãozinho lá no seu comentário, certo? Comenta aí se o seu celular é um Samsung, Xiaomi, Realme, Positivo, Multilaze, Blue, não sei qual é, vai lá embaixo e comenta aí, beleza? Então vamos lá, ó, o aplicativo é esse aqui, tá deixando o link dele para você baixar na descrição do vídeo, ó, chegou aqui, rapidão, bem top, bem legal, vamos aguardar ele carregar aqui, ó, para mostrar para vocês como que funciona. Chegou aqui, pode clicar em depois, aqui vai aparecer alguns aplicativos e jogos que você tem no seu celular, que são os que eu estava fazendo o teste, então o que você vai fazer aqui agora, pessoal? É bem simples, ó, chegou aqui em cima, vai clicar nesse boost aqui, beleza? Vai só aparecer isso aqui, você só aguarda fechar, belezinha, é o primeiro boost aqui, ó, só fecha rapidão, deixa eu voltar aqui, aqui ó, aqui ó, você vai clicar em boost, clicou aqui, ó, tá vendo? Ele vai liberar para você, certo? Ó, rapidão, só deixa ele terminar aqui, ó, tá vendo? Então, ó, sistema otimizado com sucesso, agora você volta e procura o seu jogo, aqui no caso, é o Real Racing 3, certo? Já está aqui embaixo, ó, então o que você vai fazer? Vai clicar nele e abrir o jogo através do aplicativo, vai aparecer uma propagandazinha aqui, você só fecha normal, rapidão, só fechar e aqui você vai clicar em boost, fez isso, ele vai otimizar o seu celular, beleza? E aí vai acelerar para você estar jogando, vai resolver muito bem aí o seu problema na hora que você for jogar. E aí é só ser feliz, galerinha, beleza? Só ser feliz, é sucesso, vai fazer o Real Racing 3 parar de travar, tirar o lag, ali rodar liso, melhorar o FPS, faz o teste aí, confia em mim, você vai ver que vai melhorar muito o seu aparelho na velocidade, beleza? É nóis, até o próximo vídeo, valeu!